A nossa equipa de reportagem percorreu algumas escolas secundárias da capital do país, tendo como pauta a insegurança nas escolas. Nos estabelecimentos de ensino que conseguimos estar em contato, recebemos em off algumas preocupações dos alunos relativamente aos conflitos que têm vindo a surgir dentro e fora dos espaços escolares. Casos de delinquência supostamente perpetuados pelos próprios alunos ou com adolescentes fora do quadro educativo, que fazem plantão em frente às escolas, ficam à espera dos estudantes saírem para criarem problemas. Nesta escola, situada no bairro de Calabaceira, por exemplo, estes estudantes relatam factos semelhantes. Nós estamos seguros na escola ali, para morrer, a gente tem alguma segurança na escola, para morrer na escola que tem algum tipo de segurança. Nós temos medo de sair com o nosso telemóvel na mão, mesmo na bolsa, o bandido está tomando ele. A gente diz que teve uma guerra, que estava com faca, que estava com pedra. E em data também, mas não deve ter uma segurança ali na porta, para morrer. A nós é um estudante, não deve ser seguro, não só lá na casa, mas também na escola. E jovens também de outro lugar, também tentam morrer na escola. E o mesmo aluno também, entra um conflito com outro. E que ele se lenta com causa, ou tal, também conflito na escola. Numa entrevista com o diretor de uma dessas escolas, diz que realmente têm-se constatado casos de violência e que a escola tem tentado contornar a situação, juntamente com a escola segura. A maioria nós é uma escola que trabalha mais com meninos que já abandonavam a escola. Então, hoje dito, meninos que estão fazendo isso, mais ou menos, meteram na delinquência. Então, como o nosso objetivo é tentar ajudar a menino a sair de delinquência, tinha o mesmo, a hora que não bate o mesmo, mas que não conhece para ali, às vezes, os colegas que atacaram mesmo, eles estão bem estourando. Então, eles estão criando para a Estela, aquele grupo de delinquência, Estela, na vandalismo. Então, tinha o mesmo, eles acabam mesmo, bem ali na escola, para ver um ataque a meninos, mas a escola tem preocupação também, tem um estado de preocupação com aquela. Então, para aquilo que acontece, eles estão estourando, a hora que assim nunca trecha meninos, sete horas de salão na portão, que é um dos meninos que a escola está tomando. Depois, a escola tem estourando também em contato com a polícia, a escola segura, então qualquer coisa do tipo que não tem, qualquer tipo de violência que não tem ali, não tem chão mais, e esse pronto também sempre acaba para curir. Normalmente, são conflitos que acontecem no período da tarde, na saída para casa, e acabam por colocar em risco a vida de outros estudantes. E a polícia, nesse momento, que está de boa, são horas que acontecem algumas coisas, que a polícia está vendo. A minha arte é uma polícia, deve estar antes de acontecer pior. Normalmente, sempre é de tarde que está acontecendo, de ser normalmente razoável. Bom, não sei, mas são polícias que têm efetivo o suficiente para estar deixando a cada escola mais que duas, três polícias. Bom, não sei, mas infelizmente, o policial está ali na caverca, pode fazer o que lá. Mas a polícia, o que eles podem fazer, eles têm um certo a fazer. É que, por acaso, hoje está ali mesmo, mas é que é recorrente isso ali. Geralmente, isso está em um carro, isso bate a patrulha, de um zon, depois vai outro. E nós não temos aquele problema ali, principalmente no marco, nós não estamos mais no centro. Então, ali, qualquer guerras e rapazinhos, acaba sempre bem desemboca naquele espaço de nós ali, frente ali. Mas os policiais, aquele que é possível esse fãs, e nós também nunca pude, mas que é um segurança na escola, para a mãe de própria, financiamento, porque nós nunca temos. Não obstante a isso, há quem considera que a sua escola é segura, apesar de também deparar com alguns conflitos no horário de saída. Por acaso, não está se sentindo bem segura dentro do dinheiro de cinto escolar, e às vezes, para o próprio, ainda sair com os meus amigos, para a mãe de casa. Por acaso, é bem hábil, às vezes, na hora de saída. Então, nunca estou conseguindo ficar toda hora, estou acompanhando com os acontecimentos. Eles, como jovens, deviam fazer outra coisa, em vez de fazer uma formação, ou de abrir uma escola, para estudar, às vezes, tem um vírus melhor. Aquilo é um vírus mesmo, tem uma coisa correta para um necessário. Trabalhar na sensibilização tem sido uma das apostas das instituições de ensino, no sentido de evitarem situações do tipo. No entanto, é uma problemática que tem vindo a chamar a atenção de todos e a gerar um certo medo nos estudantes.